Legítima defesa, mulher presa por agressão, essa que esfaqueou, esfaqueou não, tesourou o marido, tesourou o marido, conta que só desferiu o golpe porque foi ameaçada. Fábio Araújo, os detalhes. Bom, Esqueira, ainda aqui no Complexo de Delegacias Especializadas, no COD-2, Baldilene dos Santos, o que aconteceu? Por que essa tesourada nas costas do Messias? Ele gosta por causa que de dar, por causa que nem fêmea, lógico, por causa que eu fui, por causa que me defendei. Você perdeu a cabeça? Não, não perdi a cabeça não. Ele falou que conviveu com você durante cinco meses e... Cinco menhão, dois anos e cinco meses, por causa que a gente vinha convivendo. Certo. Mas no mesmo teto, cinco meses? Cinco menhão. Certo. Dois anos e cinco meses. Dois anos e cinco meses. De lá pra cá, algumas coisas começaram a dar errada. Você chegou a ver ele dando carona com uma moça na moto, é isso? Carona não. Amante dele. Amante dele? Amante dele. Aí, lógico, por causa que eu fui, por causa que me defendei, por causa que eu fui, eu fui por causa que tinha satisfação com ele. E ele veio por causa que dava em mim, lógico, por causa que eu não ia ficar apanhada. Ô Messias, você falou que foi uma carona da esposa de um amigo, né? Ela tá dizendo que é sua amante. É mentira dele. É mentira dele. Que não era nada por causa que amante. Amante dele. Que não era nada por causa que de amiga, por causa que era, pegou folha pra casa dele, ele foi, trancou a porta, circulou lá por causa que com ela e tudo, que tomou o banho e tudo, que depois ele foi e que levou ela pra casa. Eita, peraí, a história então já tá tomando um outro rumo, tomar o banho dentro de casa. Levou ela, levou ela por causa que pra casa. Pra casa de quem, né? Casa que vocês conviveram, dela. Dela. Ela, ela não é, ela parecia ser esposa de um amigo dele, né? E tira dele. Que como é, que como é, que uma fêmea é? E esposa de outro vai pra casa do outro e fica lá na casa trancada. Aí alguma coisa ia fazer. Aí não ia rolar um sabonetezinho no corpo. Aí não existe. Ia rolar um sabonetezinho no corpo. Sabonete? Muito mais além. Ah, sabonete. Você não quer mais conviver com ele? Não quero. Você gosta dele ainda? Você ainda gosta dele? Gosto, eu gosto. Essa tesourinha você cravou nas costas dele, não foi? Que porque eu achei que ele ia ficar assim alto. Entrou aqui pelo menos alguns centímetros de tesoura nas costas, adentro. Mas você tomou uma hoje? Você tomou uma geladinha hoje? Não. Não. Tomou? Bebeu, bebeu, mas não pode. Eu já tava, eu casquei quando eu vi. Quando ele deu vacilo, deu as costas, você pegou a tesoura e... Por quê? Ele veio, pegou uma pedra, por causa que ele veio eu ficar aqui e jogar e mexer. Ele queria que eu fizesse o quê? Messias, eu coloquei até uma fé em você, viu, Messias? Mas a história tá um pouquinho complicada, então... Ele vai, pega a pedra pra mexer, por causa que é pra eu ficar o quê? Por causa que parar, né? Olhando, eu acho que não, né? Subiu o sangue e você então perdeu a cabeça. Lógico. Mas no fundo, no fundo, tem um amorzinho ainda por ele? Ainda eu gosto dele. Gosta a possibilidade de voltar? Não, mas não. Ele faça que a vida dele, por causa que eu faça a minha, pronto. Ok. O Adilene vai ficar à disposição da Justiça, na verdade, Portela. O que vai ser aplicado agora no TCO? É, vai ser confeccionado um TCO contra ela, né? Vai ser apreendido a tesoura e o fato vai ser encaminhado ao Ministério Público pra que ele possa dar andamento ao fato. Primeiro, saber se ele quer representar contra ela, né? Certo. A princípio ele falou que sim, né? A princípio, mas você veja que é um fato... Você às vezes amolece. É, você geralmente amolece. Caso resolvido aqui na Delegacia. Se quer ajudar.